Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Souza, aqui do Estratégia Concursos, e eu quero falar um pouco sobre a incidência e a forma de estudar os temas que eu trato nas minhas aulas para a sua prova do CNU. Eu vou indicar para você os itens que eu vou tratar do seu edital. No bloco 5, defesa do consumidor, o eixo 2, 8.1, defesa do consumidor. E no bloco 6, direito do consumidor, lei 8.078 de 1990 e alterações. Eixo 4, item 42, direito do consumidor, lei 8.078 de 1990 e alterações. Então, basicamente, a gente vai falar sobre o direito do consumidor e a legislação consumirista, que é aí centralizada na lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, eu preparei o nosso curso de direito do consumidor a partir daqueles temas que historicamente tem incidência maior em prova. A lei 8.078 de 1990, ela é uma lei relativamente extensa, tem aí aproximadamente 100 artigos. E eu foquei nos principais artigos que tem grande incidência em prova, além, é claro, daqueles dispositivos que trazem pegadinhas, prazos, pequenas diferenças, sabe? Aquilo que quem faz prova adora perguntar para você? Assim, eu estabeleci, estruturei as nossas aulas de uma maneira bem didática pra você ir acompanhando o nosso conteúdo como se estivesse conversando comigo. Espero que você veja esse detalhe. E eu entendo que você deve partir da análise das questões. A banca que vai fazer a sua prova não é uma banca que historicamente fez muitas questões de direito do consumidor. É uma banca que trata de outras áreas que não envolvem o direito do consumidor. Por isso, a gente pode treinar a partir de questões de outras bancas. E eu sempre vou trazer alguns esqueminhas, vou chamar a sua atenção ao longo das nossas aulas pra alguns desses principais aspectos. Como a gente já tá aí num estágio avançado pra sua preparação, ou seja, a gente não tem assim tanto tempo e o edital do CNU é grande pra caramba, eu diria pra você fazer uma leitura a partir dos principais aspectos, se você for estudar pelo nosso PDF ou você assistir os nossos vídeos lá naquela velocidade mais acelerada, sabe? Na sequência você vai pras questões e se você tiver alguma dificuldade nesta ou naquela questão, pega o conteúdo específico e volta pro material completo, em vídeo ou em PDF. Vale ao final de algum período você acessar os resumos. Como os resumos são vinculados aos vídeos, você pode ver o resumo só daqueles pontos que você teve mais dificuldade. E eu coloquei resumos bem curtinhos em cada vídeo, de modo que vai ficar mais fácil pra você estudar depois. Assim, você faz as suas revisões de tempos em tempos pelos nossos resuminhos bem curtinhos. Tá bom? Eu acho que isso vai ajudar demais você garantir questões, que eventualmente apareçam na sua prova, sobre o direito do consumidor, sem precisar ficar se matando de estudar um monte de juridiquês que às vezes dificulta pra caramba. Não é verdade? Bora lá! Tchau!